Mas geralmente é cavado Mas o que eu estou te falando, no caso você vai ter que fazer uma escavação Mas não vai pegar aquela terra, vamos fazer escavação e refresar ela Você vai deixar ela no patamar normal Você vai cavar ela só o subsolo Mas a escavação, quando você cava, você vai cavando fazendo paradão Não, mas eu estou falando, não é questão de fazer paradão Você fazer um quadrado, por exemplo, e deixar ela no nível de escorremia, só igualmente Você pode chegar até, vamos fazer, cavou um trajetório Você pode fazer uma parede de cimento Tipo você fazer aqui, fazer um quadrado aqui, pegar essa terra e jogar para lá Ela no subsolo, a água vai vir, vai cair dentro do seu reservatório E daqui que chegar ao nível, ela vai cair Ela vai cair, é normal, o padrão dela é normal A parte que você elevou a represa, uns postos daqui para lá Eu suspendi a represa, ela aqui do Pai de Caju Ela vai ficar no nível aqui, ela vai fazer a água pela em cima, entendeu? Então o que acontece? Essa parte de água ficar curtida aqui, ela vai entrar em processo de evaporação Vai ter várias questões que vão estar expostas E dificilmente ela vai conseguir alcançar o trajetório dela normal A partir do momento que você chegou aqui no próprio chão, no próprio espaço dela Você cavou o subsolo, no caso, você fez uma parede, no caso, de contenção ali A água vai vir, ela vai cair Chegou no nível dela mesmo, ela vai ganhar um experimento normal Não vai interferir no caso de represamento Eu acho, na minha visão, nesse sentido, eu acho que não interferia Não vai interferir para você fazer uma represa Só interfere no tempo desse que você está descendo fraca É porque já não está vindo lá mesmo Já não está vindo Lá não tem coisa do inverno, ele que encheu ali, pronto O caminho dela